Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo Já vão deixar daquele seu like, se inscrevam no canal e ative o sininho das notificações Rápido Federal Paracatu para Brasília Carro 1440 Goiânia para Brasília Rápido Federal Carro 1904 Santa Isabel Unaí para Brasília Rápido Federal Rápido Federal Carro 1990 Rápido Federal Brasília para Goiânia Rápido Federal 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 Carro 15257 Rápido Federal Rápido Federal O TB, Brasília para Padre Bernardo. Carro 20 e 30. A serviço da Transbrasil. Carro 2016 é o prefixo Volvo B420R. A serviço da Transbrasil. Rápido Federal. Brasília para Nápoles. Carro 1915. Buscar a Vista Bus 360. Real Express. Brasília para São Paulo. G8. 15 e 109. Leito total. Catedral. Catedral. Brasília para Teresina. Carro 22, 371. G8. São Cristóvão. Patos de Minas para Brasília. Brasília. Carro 23, 381. É. 4, 3, 3, 4, 3, 4, 4, 4, 5, 7, 7, 8, 11, 11. A CIDADE NO BRASIL Novo horizonte, linha não identificada. A CIDADE NO BRASIL Rio quente para Brasília via Caldas Novas. A CIDADE NO BRASIL Carro 7748, carro de rotas. A CIDADE NO BRASIL Brasília, Rio de Janeiro. Real Sul, de Uruaçu para Brasília via Padre Bernardo. A CIDADE NO BRASIL Carro 2016-112. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL